Oi pessoal, bom dia. O Xavier aqui da Xavier Comércio de Máquinas. Tudo o que você precisa para a gastronomia, venha para Xavier Máquinas. Hoje a gente vai falar da fritadeira agro e óleo. Tem muitos que chegam aqui e questionam, mas por que fritadeira é agro e óleo? E sal? Ela vai 500 gramas de sal, ela vai 500 gramas de sal e vai 5 litros de água completa com 24 litros de óleo. Ah, mas é muito óleo, Xavier. Só que é o seguinte, ela já vai, a água e o sal, para puxar toda a impureza do óleo para baixo e ficar o óleo sempre limpinho. As impurezas vão tudo para baixo. Você só completa o óleo. Você só vai tirar o óleo quando estiver muito ruim, porque você tem uma visão ali que não dá mais para usar o óleo, né? Também tem muitos anos de deixar o óleo aqui dentro. Você vai trocar com menos frequência, tipo 10 dias, 15 dias, depende de como você vai usar, entendeu? Então, a água e óleo, a água vai ficar, mas não vai ferver, Xavier. Pode ferver se o teu produto é congelado. E você diminui a água, ela não vai borbulhar para cima, tá? Fica essa dica que tem muitos que trabalham com produtos congelados, me questionam, que ela joga tudo para cima, ferve. Não, você diminui a água que está dentro dela e ela não vai ferver. Faz isso aí para tu ver. Fritadeira, água e óleo, você encontra aqui na Xavier Máquinas. Temos esse modelo e temos esse modelo aqui, com três cestos, tá? Também, mesma coisa, água e óleo. O óleo, a água vai ficar embaixo, vai puxar toda a impureza do óleo, o óleo vai ficar limpinho, mesma coisa se vai trocado no outro dia, tá? Fica a dica. Precisa de maquinário? Venha para Xavier Máquinas, www.xaviercomestremáquinas.com.br Clica aqui no link embaixo, faz um joinha, faz um link ali, que a gente está aqui à disposição para te atender. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.